A Agenda VC Hashtag é um assunto que bombou no mercado financeiro. Bora para o vídeo descobrir quais iniciativas o Banco Central considerou destaque. Uma outra parte que eles destacaram bastante foi o que avançou na Agenda VC Hashtag. E aí, essa a gente acompanha desde o iníciozinho. Para quem talvez não saiba ainda, é a agenda da onde veio o PIX, da onde veio o Open Finance. É uma agenda de trabalho do Banco Central que tem dimensões, ações estratégicas com a ideia de democratizar o sistema financeiro, de melhorar os serviços, diminuir o custo, inovar, transformar o sistema e modernizar ele. E aí, no REB, todo ano eles trazem o que aconteceu de novo, desde que a agenda começou. E aí, não fizeram diferente esse ano, trouxeram o que foi novidade. Ela está estruturada em cinco dimensões, que a gente já falou aqui algumas vezes, inclusão, competitividade, transparência, educação, sustentabilidade. Em 2021, ela teve 52 ações, 31% já concluídas, 69% em andamento. Então, assim, aconteceu de fato bastante coisa. Teve coisa que ainda teve, né? Finalizou. Saiu do em andamento, entrou ali no feito. Então, foi um ano bom para a agenda. E aí, alguns destaques, assim, é outro assunto que fiquem de olho. Provavelmente vai ter um vídeo específico para a gente falar em mais detalhes. Então, a gente está só fazendo aquele giro inicial. Mas, o que eles destacaram, assim, de importante foi, primeiro, a sanção da nova lei de câmbio de capitais internacionais. Eles consideraram que, na dimensão de inclusão, foi a principal medida de 2021. Porque ela tem esse objetivo de modernizar, simplificar, consolidar os regimes existentes. E ela entra em vigor no final desse ano, 31 de dezembro de 2022. E ela vai consolidar mais de 40 dispositivos legais, que começaram a ser editados no período de 100 anos. Então, de fato, é algo representativo para simplificação, para avançar ali a modernização do sistema. Que, depois disso tudo, vai chegar numa legislação bem concisa ali, 29 artigos, linguagem modernizada. Então, o Banco Central considerou que foi um dos destaques nesse processo de modernização do sistema. Ponto importante, inclusive, quando a gente falou de PIX internacional aqui um tempo atrás, uma das questões que precisava ser resolvida para a gente ter esse PIX entre países era justamente a lei de câmbio. Então, isso também é uma agenda importante para o futuro do PIX, que é esse. A gente está todo mundo já acostumado. Mas eles, além disso, destacaram também a própria agenda evolutiva do PIX, que foi destacada pelo Banco Central como a principal medida de competitividade da agenda, é continuar dando novas funcionalidades ao PIX. E em 2021 foram várias. Quem usa o PIX no dia a dia deve ter percebido. Então, uma delas foi a integração da agenda de contatos, né? Então, você consegue identificar mais fácil ali quem você tem o celular na agenda e a pessoa tem o celular como chave PIX. Você já consegue ali no aplicativo enviar mais facilmente. Teve o PIX cobrança, porque aí você pode ter cobrança com data de vencimento, carro com automático de multa. E o PIX saque, o PIX troco, que tem a ideia de aumentar a eficiência dos serviços de saque, redução dos custos. Esse a gente falou, inclusive, que é bem legal, porque para pessoas que não têm agências por perto para poder ir ali fazer um saque, você poder sacar ou pegar troco em qualquer estabelecimento, de fato, foi uma coisa bem positiva e que o Banco Central destacou dentro do REB como algo, avanços da agenda em 2021. E eles separaram, assim, ainda falaram da participação do iniciador de pagamentos no PIX. Essa eu confesso que eu ainda vi pouco aplicada, eu gostaria de ver mais, porque fazer pagamentos com PIX em aplicativo, você tem que copiar o código, fechar, entrar no aplicativo do banco, colar o código para pagar. São muitas etapas e o Banco Central destacou que agora, em 2021, eles possibilitaram o uso de iniciador de pagamento com PIX para não precisar disso, para as pessoas poderem fazer o pagamento ali dentro do próprio aplicativo que estiver usando sem ir no banco, no aplicativo do banco. Mas acho que ainda tem espaço para crescer, mas começou em 2021, foi algo bem interessante que eles destacaram no relatório. E aí, saindo de PIX, eles falaram de Open Finance, mas até nesse primeiro giro, assim, quando você pega esse sumário executivo que eles destacaram, eles falaram um pouco de Open Finance nessa parte, dentro do relatório tem mais detalhes. Mas foi um ano importante porque foi o ano que, de fato, virou Open Finance. A gente saiu de Open Banking e expandiu para uma lógica de Open Finance que vai incluir Open Investment, Open Insurance. A gente tem vários vídeos explicando o que é isso, como funciona, como te ajuda, vai aparecer aqui para vocês clicarem. Mas acho que foi ali, PIX e Open Finance sempre foram meio que o foco, né, ali da parte de competitividade, não foi diferente no REB. E o nosso assunto da vez, queridinho, das últimas semanas, foi destaque no REB também, que é a parte de educação financeira. Então, o episódio tem pouquíssimo tempo que a gente fez sobre o índice de saúde financeira do brasileiro. O REB destacou como uma medida que o Banco Central desenvolveu em 2021, foi lançada em julho de 2021. Então, a gente falou aqui no programa, vai aparecer um vídeo para vocês, sobre o relatório. Mas existe uma ferramenta que você pode ir lá calcular a sua saúde financeira. Então, o Banco Central destacou isso como um desenvolvimento importante do sistema financeiro, assim como a criação da plataforma Meu Bolso em Dia, que eles fizeram junto com a FEBRABAN, que tem ações de educação financeira, conteúdo para a galera acompanhar e se informar sobre assuntos financeiros. E a gente falou disso tudo aqui. Então, vocês já sabem, o Cashless, a gente está super em dia, sempre com tudo isso financeiro. O relatório de economia bancária trouxe os resultados de 2021, mas a gente vai acompanhando, atualizando sempre. E para continuar acompanhando isso, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Vai ter mais relatório, hein, gente? Tchau, tchau! Tchau, tchau!